Brasil 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 Deu pra dizer antes? Ele bate bem daí Cadê, moleque? Meteu no ángulo Poxa! Um para o Brasil 0 para a Suíça Antes dos 20 minutos E o golaço O golaço do Curtinho Ele tem essa jogada Ele é um jogador Muita conversa, muito papo Dizem muito ruim Aí Neymar vai pela cobrança E o limite do tempo É o lance do jogo É agora ou não é mais? E ele não deixa cobrar Conversa com todo mundo Autorizou Autorizou o Neymar Ele tá de olho na confusão Na empolada da área Partiu o Neymar Jogou pra área Quem é que sobe, quem é que bate Atirado Ativamente Em cima da linha No lance do jogo Mais uma chance do time brasileiro Eu vou imitar um jogador Eu vou imitar um jogador Se você acertar quem é Eu dou pra você ocorrer Olha O que é essa voz aqui? Tem som É isso aí, parceiro Você pode ter certeza Estou muito pronto aqui Para acertar o chão Romário acertou aquele de O Olha a parte azul aí Vamos lá, mais um aqui Mais um Mais um aqui Quem é que eu vou chamar Cadê o grito dos Dos brasileiros sofredores? Cadê? Desse lado Gritam, gritam, gritam Gritam Tá que sapo pra mim aqui Deixa eu... Eu tenho medo de perené Você quer perené ou não sabe? Oi? Como? Olá, Edgar Boa tarde Tom Edgar, ele merece Vou te dar um prêmio só por causa do Edgar, tá? Quem gritar mais alto ganha uma camiseta da seleção brasileira Eu quero ouvir somente esse lado gritando Esse lado aqui gritando Esse lado no meio Compadre Washington do chão Mais quanto tempo Compadre Washington do chão Mais que maravilha Vai, vai, cheirinho do sucesso Vai Corinthians Vai Palminas Vai São Paulo Vai Santos Vai Flamengo Vai 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 Quem graça mais que o Lego Vai, vai 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 Não quero ouvir Dança, dança, dança Se é brava de verdade Pela Flamengo Pela Flamengo Pela Flamengo Vai 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 Cês tão muito é devagar Cês tão muito é devagar Fica o avião Ó, palmeiras, pelo amor de Deus, hein? Cadê o corintiano aqui? Cadê o corintiano? Ó Corintiano Vem cá você, fica aqui ó Ó, passa a mão, entra rapidinho aqui É só pra gente brincar vai Só pra gente brincar, vai, fica aqui os dois aqui ó Tem alguém que compra a família do São Paulo Ô, flamidista, passa a mão, vem cá você Vem cá você Alguém que compra a família do São Paulo aí, meu Deixa eu ver Ó, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, tem mais alguém? Não, já tem um já, já tem aqui um. Camisa do São Paulo, tem ou não? Camisa do Vasco? Ó, parece a camiseta, hein? DJ, põe aqui lá, põe aí. Não, mas tem que ser camisa, tem que ser camisa. Vai, põe aqui no... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um homem quente pra gente... Eu vou fazer um concurso de dança. Não, tem que dançar. Um dos quatro vai levar, vai. Vem, vem, vem. DJ, põe aqui, opa, é mais um aqui que o pessoal vai tomar uma ou duas. Vai, vai, atenção, ó. Temos mais um aqui, ó. Mais um documento perdido aqui. Atenção, Edson Moreira Barreto. É mais um. Edson Moreira Barreto. E Luan... Vai, vai, vai. O que o bumbum é lá, balança e eu me chamo de malandra, ela vai se apaixonar. Vai, 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 vai. O que o bumbum é lá, balança e eu me chamo de malandra, ela vai se apaixonar. Deixa o batatão chegar, vai, vai. O que o bumbum é lá, balança e eu me chamo de malandra, ela vai se apaixonar. O que o bumbum é lá, balança e eu me chamo de malandra, ela vai se apaixonar. Vamos pro bumbum é lá, balança e eu me chamo de malandra. Vamos pro bumbum é lá. Dá uma volta lá e sobe aqui. Você, você e ela. Dá uma volta e sobe aqui em cima. Agora eu vou... Agora eu vou... Vai, galera, tá aqui, não. Se ninguém adorar essa nova onda. Ombro pirata, joga na boca. Vai, vai. 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 Pode. Vai. 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 É Sim Hoje 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 Um 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 Ando Um Vamos escolher então qual que é o melhor bailarino, aquele que é mais envolvido, foi o corinthiano, foi o flamenguista, quem quer revoar mais, corinthiano ou flamenguista, vamos gritar aplausos pro corinthiano, aplausos pro flamenguista, aplausos pro corinthiano, é o termômetro e aplausos pro flamenguista, ai caraca, agora lascou tudo, o nosso júri aqui vai decidir, ele é dentro, eu acho que tá 50 a 50, vai, aplausos pro flamenguista, ai é sacanagem, quem que é o líder do Brasileirão, toca mais uma música pra gente tirar, não, pra te ver que não pode, tem que ser, vamos fazer o seguinte, quem quer ganhar uma camiseta da seleção brasileira, vamos dançar, tchá, vamos dançar, o DJ vai preparar pra vocês uma música sensacional, isso é só possível porque vocês são a nação mais feliz do mundo, nós somos brasileiro, meu pai é alemão, minha mãe é mexicana, e eu sou a lagoana, com o coração de Campo Grande, oi, dança tio pai, dança, dança, dança com o Kevinho, quem gostar da seleção brasileira, vai ser hexa ou não, vai ser, quem é essa que vai ser ove com o Alex M done aquele gritão, vai DJ, vai , 1 , 2, 3 , tchá. Quem dança mais não dá essa camiseta ó, vai , vai , vai, Quero ver, Música Tudo ao vivo, acho Vamos dar um aplauso para o Terenil, gente Essa camiseta é para vocês Realização Prefeitura Municipal de Campo Grande